Vem gostar Que coragem você tem de me ligar Às quatro da manhã pra me falar de amor Porque você tomou Quanta audácia você tem de imaginar Com essa voz carinha e deram bem pegar Porque você tomou Quem diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece Esse amor que acabou Quem diz que nem compra, não tem mal A ligação feita é sinal Você usou E acabou E eu não consigo imaginar Essa situação Agarra papazinho, celular na mão Muzina Sem perdão Eu não consigo imaginar Essa situação Agarra papazinho, celular na mão Muzina Sem perdão E diz que me ama E diz que me ama quando bebe E a ligação Feita é sinal Você usou E acabou 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 E coming A competitiva E acabou E acabou E acabou Quanta audácia você tem de imaginar O que só faz carinho que é bem legal Porque você tomou E diz que me ama quando perde Mas toda conta se esquece Esse amor que acabou E diz que nem conta Portugal E a ligação perdeu sinal Você usou e acabou Eu não consigo imaginar essa situação Agarra o papazinho, o celular na mão Hoje não, sem credão Eu não consigo imaginar essa situação Agarra o papazinho, o celular na mão Hoje não, sem credão E diz que me ama quando perde Mas toda conta se esquece Esse amor que acabou Quem diz que nem conta Portugal E a ligação perdeu sinal Você usou e acabou Eu não consigo imaginar Para todo o Brasil Vamos ver ele é Raílson Os teclados do nosso país do Pedro Olha como o som, Raíl Aí, amor Beleza, moçada, que vai curtir com nós Um abraço